Pessoal, bom dia a todos aí É... Passei aqui, isso aqui não chegou a minha atenção E eu vou filmar isso aqui pra mostrar pra vocês, ó Nessa época aqui no Piauí É muito comum as pessoas tocarem fogo No mato, né, pra queimarem, pra eles fazerem roça Só que eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó É o tamanho do prejuízo que traz ao cidadão Olha aqui, ó Com certeza, pessoal, isso aqui Foi na hora que tocaram fogo nesse mato E esse... Eu não sei dizer se é um boi, se é uma vaca E ela não teve como sair E o fogo pegou ela aqui, ó Olha aqui, ó Olha o tamanho do prejuízo que o dono desse gado teve aqui, ó Tá vendo? Então, pessoal, ó É... É o que faz isso aqui, ó Essas queimadas aí É... Tem um lado bom que as pessoas precisam, né Precisam pra trabalhar Mas aí traz prejuízo pra outras pessoas, ó E vocês podem ver aqui, ó O gado aí, ó Nada, nada Quanto de prejuízo o dono não teve aqui, ó Toda queimada aqui, ó A parte de baixo Então, pessoal, é isso aí, ó Mostrando pra vocês aqui O que as queimadas fazem, ó Tá vendo? Isso também provoca acidente Isso aqui, ó Porque no momento em que... Isso aqui tá queimando aqui Que os carros vêm passando aí Ninguém consegue enxergar nada Não consegue ver nada Fica aquele fumaceiro E isso aí acaba provocando também Acidente Então, pessoal, é isso aí É... É... Isso aqui me chamou a atenção Eu queria compartilhar isso aqui pra vocês Principalmente queimada na beira de BRs Na beira da BRs Isso aqui é um perigo Né? Pra tanto pra quem... Pra quem vai transitando de carro Quem vai de pé No momento aí que... O cara vai passando Acontece um acidente aí Sai prejudicando todo mundo E além de prejudicar Os proprietários de gado aí Então, pessoal, é isso aí Fiquem na paz E se inscrevam aí no canal Carlos Lima Lima E... Nós se vemos aí no... No próximo vídeo Também não deixem aí De deixar o seu like De compartilhar os vídeos aí É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo